O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, falou sobre a medida provisória que dá continuidade à política de valorização do salário mínimo até 2019. A medida está sendo votada no Congresso Nacional, mas uma emenda de um deputado vincula o reajuste a todos os benefícios previdenciários. Esta emenda que foi proposta na Câmara vincula o conjunto dos benefícios à política de ganho real do salário mínimo. Isso traz um impacto enorme na Previdência Social e é inviável. Só para vocês terem uma ideia, para o ano de 2015, se esta regra fosse aplicada, nós teríamos um gasto extra com Previdência Social de R$ 9,2 bilhões. Isso é metade do ajuste que foi feito com tanto esforço pelo governo, com tanta discussão, para que o governo volte a investir, para que o país volte a crescer. Isso inviabiliza a nossa estratégia de sustentabilidade da Previdência, a nossa estratégia de manutenção da proteção previdenciária para a sociedade.